FESTIVAL DO CRATO DE 24 A 27 DE AGOSTO Olá, eu sou a Capicua e estou no Tá Na Hora, no Festival do Crato. Um beijinho. É... Os dois pés no ar, Crato! Bora lá! Capicua Toda a gente com os dois pés no ar! Bora saltar, Crato! Capicua 3 4 5 6 7 Per Distribuídas, feixes de luz Mocro de braços, capéticos Como um cristo em cruz Gente de trunco � Estás lá tu Corpo a corpo na plateia Enquanto ela te seduz Bebem um copo, a meia surra, a tua barzão Com as costas da mão na festa feita a tua mão Tremol eléctrica como uma anemora A feta que baila pulsada no amplificador Fica em ruído, pra ser no lineal da dor Tum-pá, vamos fazer barulho Tum-tum-tum-tum-pá, vamos fazer barulho E pega gordas batem no pick up, no acorde Dá-se um gole no Tio Coffee Dá-se um grito pro encore No recorde DanceBank, vamos fazer barulho Músicos, são romanais, me apanha-ses muito Tum-pá, vamos fazer barulho Tum 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 Pá, vá, vá, vamos fazer barulho Tum 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 Pá, vá, vamos fazer barulho Tum 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 Pá, vá, vamos fazer barulho Tum 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 Pá, toca no timpano Tu e o teu Pá, tenta tocar no pé com as duas mãos um banho Pá, troca, para que a vizinha não venha chatear Tipo viagem que o Pá chama a policia de choque Tum-pá, vamos fazer barulho Quando eu disser capi-capi vocês dizem cua Capi-capi, capi-capi Quando eu disser capi-capi vocês dizem cua Capi-capi, capi-capi Vamos fazer barulho Muito obrigada Crato, o meu nome é Capicua Foi um prazer, até a próxima